Eu sou o Diácono Graciano Caseiro, da Igreja do Evangelho Quadrangular, Caminho do Totóia, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Eu quero trazer aqui um conteúdozinho de um testemunho, através de uma reflexão. Se encontra no Salmo 119, no versículo 162, que diz Eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. Certa vez um rapaz recebeu uma carta de um advogado, que trazia a seguinte informação, que a avó desse jovem lhe deixara uma herança. Para sua surpresa, tratava-se de 50 mil dólares, mais a Bíblia e o que ela continha. O jovem ficou muito contente ao receber o dinheiro, no entanto, como já sabia o que a Bíblia continha, e por não ter muito religioso, nem se importou em abri-la. Guardou-a em uma estante, ela perdeu todo o dinheiro da herança, os 50 mil dólares, na jogatina. Ele foi jogar, ele foi viver a vida que ele achava que deveria viver, sendo que, no entanto, nem se importou abrir o que tinha dentro daquela Bíblia. Guardou-a em uma estante, né? Ele perdeu tudo e, durante cinco anos, viveu como mendigo, implorando que lhe dessem uma refeição. Sua situação chegou a tal ponto que, não tendo como pagar as próprias despesas, teve de ir morar com os parentes. Mas, antes, morou embaixo de Marquises, né? E de Pontes. Ao esvaziar a casa, foi obrigada a tirar da estante aquela Bíblia velha e empoeirada. Quando assegurou o tremor que tinha nas mãos em razão da fraqueza, fez com que a Bíblia caísse no chão. Ao cair, a Bíblia abriu-se subitamente e mostrou-lhe que, estremecendo e, entretanto, trêmulo ainda, cada página havia uma nota de cem dólares. O homem vivera como mendigo simplesmente por causa do seu preconceito. Achou que sabia o que a Bíblia continha. Meu amigo, minha amiga, a saúde está para o corpo como a santidade está para a alma. Então, a Bíblia, às vezes, contém coisas que você pensa que não é para você. Deus sabe de todas as coisas. Então, creia, basta crer e acreditar nessa palavra, a Bíblia Sagrada. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Deus te abençoe, rica e abundantemente.